Agora é hora de serviço social, estou abrindo um espaço aqui no programa para que a presidência da república, para que o senhor presidente possa esclarecer a população todas as dúvidas a respeito da lei do armamento, é correto dizer lei do armamento, Roger? É do estatuto do armamento? Como eu diria? Eu não sei, só tinha o estatuto do desarmamento, né? E agora como a gente chamaria isso? Eu acho que é decreto, eu acho. Decreto, o decreto da liberdade de portar armas, vamos chamar assim? Pois bem, bom, vou aproveitar e vou tirar esta dúvida com o senhor presidente em pessoa. Obrigado por nos atender agora à noite aí em Brasília, senhor presidente. Sobre o decreto das armas, presidente, o que o senhor tem a dizer? Olha só, a propriedade é sagrada. O proprietário rural terá direito para se proteger de portar uma carabina, uma espingarda, uma doze, um trinta e oito, um fuzil AK-47, um lança-míssel anti-MST, duas bombas atômicas e... Chega! Chega! Não, eu estou falando... Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! A qualquer momento, pessoal, voltamos a qualquer momento com mais novidades de Brasília. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca!